Curta a página e divulgue seu canal na The Hunters. Link na descrição. Bom pessoal, eu não sei vocês, mas eu tô acabando com o meu coração, sabe? Então, vamos lá então, continuar. Munição de Magno dentro do vaso, velho. Essas fotos é bom, porque essas fotos revelam segredos no jogo. Eu vou guardar, né? Porque eu posso pegar a Magno. E eu não sei se eu deixei alguma coisa pra trás, pra poder pegar essas, liberar a Magno aqui, ó. Ela fica aqui, ó. Tá bom? Eu não sei se eu fiz isso, mas eu acho que não, porque eu exporei muita coisa, velho. Tipo, muita coisa. Então, vamos ter que voltar pro porão, né? No vídeo anterior, aconteceu merda. O irmão agora quer sair pra brincar, quer tomar um cacete, já morreu a mãe. E o pai, agora, é o irmão. Só que a mãe e o pai, eu tinha shot, o irmão não vou ter não. Ou seja, eu vou morrer. A probabilidade de morte aqui é 100%. 100% Vamos abrir aqui. Ih, bora lá então. Aqui, foi onde eu peguei o lança granada, pra quem não sabe. Foi aqui, ó. Beleza? Mostra pra vocês aí. Vai aqui. Deixa eu fechar essa gelada aqui. Olha, tá uma azanha. Ah, pessoal, então essas fotos de tesouro, ó, serve pra isso, é, itens raros no jogo, né? Itens únicos, sei lá, o nome. Bom, vamos ver para a sala de desfecação, então. Acho que tinha um tempo, então. Eu não sei se eu tô poupando muito, itens... Vai chegar no final do jogo, lotado de itens, tô sofrendo à toa. Mas... É melhor poupar, né? Vai que? Ih... Ih... Tá muito escuro. Quer saber? Eu tô, eu tô bundão mesmo. Eu não tenho a shot, né? Então... Vem pro papai, vem. Cadê você? Cadê você? Vem pro papai. Cadê? Cadê também? Ih... Deixa eu ver aqui se... Aparente, eu guardo essa aqui. Deixa eu guardar isso aqui. Isso aqui. Eu só que eu vou deixar. Só que eu vou deixar. Só que eu vou deixar. Só que eu vou deixar o que foi do clínico. E... Isso aqui, ó. Cadê? Esse aqui é o motivo sólido. Isso aqui você faz o Grim de Option. Aqui, ó. Pronto. Qu natuurlijk. 4 barras de munição de ruptura. Agora eu só colocar aqui, né? Tirar a shot de o que eu vou deixar aqui. não vou tirar chate aqui não é ela que tem que ir ok é melhor se embora em mim o pai sem passar um monte preciso manter uma faca que é muito muito útil então bom que eu sou alguém uma vez o dia é que eu acho muito difícil o nosso né que cacete o cara que tirou a luz aqui o resultado de dissecação por aqui é que eu posso não é como para de andar limpa prato com ele e aqui é aquele jogo só bom o jogo só tá bom tá bom tá bom não tudo bem eu sou corajoso gente eu sou deus só que eu sou eu sou corajoso essa vem já tá meditando eu já muita vez com assustos com ela em uma festa foi o jogo não deixa ela tá com ela eu tô curiosidade o que é isso é tudo a outra a não é possível que o jack voltou vou chorar se prepara para escutarem as lágrimas do cara que o jack no youtube oi o que porra é essa eu tô vendo acho delegado na área de processamento a lembra dele fica o pessoal nessa foto aqui ó tem um fedor do que prova que o homem de verdade e fechou a mão na esconduras o que é o que optou tem um fedor doce de um ativo vou enfiar na mão aonde eu quiser o enfiamento nem eu fiz muita menina na vida queima que não mais uma coisa o tanto permanente está tremendo a chave da serpente o que é o que eu tô me cagando tudo eu tô ficando velho pra ficar assustando com esse cara né aqui ó, aqui ó, o que eu achava de repente? Abre, 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 abre caralho, o negócio não quer seguir Ah, o atalho, bom Ih, não gosto desse lugar também Bom, vamos lá então pessoal, são cerca de 5 portas que eu tive workshop Essa aqui vai ser a saída da festinha dele, eu acho Eu acho, né, tô chutando Tô chutando Já apagou aqui tudo, odeio os caras Bom, ai, de novo velho Eu acho que esse bicho, falado, falado, falado Eu vou salvar o jogo, porque eu tô com muito medo, peraí, tá, pessoal, só vou jogar um pouquinho Vai pedir Cacete Cacete Meu Deus, tem uma cara ali, não sei, tem uma de ver essa cara Vai do novo Tá Então tá Mil e uma treta, né, é muita, muita chave, muito negócio de serpente, então Vamos começar pelo começo, né Vamos lá Ai, o que que é aquilo? O que que é aquilo? Abre, 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 abre caralho Obrigado Só pra eu respirar um pouco, fecha a porta, fecha a porta Eles vão ter um braço pra abrir o porta Aqui, ó Eu tô ficando velho Eu tô ficando velho pra jogar Resident Evil Eu assistei três vezes com o mesmo bicho Bom Vamos voltar, então Só cair o morro Perco vida Perdi vida Eu perdi vida, jogo Não, perdi não Eu vou aqui primeiro, pessoal, porque não é aqui que prossegue a história, na minha opinião E eu, na chave do corvo, quando eu peguei antes de prosseguir a história Eu meio que peguei um lança granada, né Então Eu só preciso me lembrar onde que tem A porta da serpente nesse local aqui Realmente Não me lembro Ou se eu confundi, pode anunciar a porta da serpente Desculpa mesmo, mas eu não lembro É aqui É aqui Não tem Não, nunca acho Uma chave de fenda Não Não me lembro Não me lembro Fica Tem um monte de porta da serpente Só me lembro se tem algum Nessa casa Realmente Desculpa Não me lembro Eu sei que tem uma no segundo andar Daquela casa Daquela casa Ih, a Santa Péia do meu Ou tanto Não Acho que eu usei maconha mesmo Acho que eu usei maconha mesmo Então Ok Ficou noido É aqui É aqui fora Não É Então Bora lá A chave de serpentes Na casa Eu vou tomar um susto Que é aquele cara de novo Quer postar Vocês querem postar comigo? Por favor Não escreve na frente da porta Nossa senhora Bom É melhor eles Do que o Jack Né O primeiro é essa O primeiro é essa Delícia Ok Puzzle Puzzle O bilhete está ali Mais algum Tem aqui Tá bom Então E aí Olha aqui Tá aberto Miguel Lúcio Aí Gosta Mais uma foto de tesouro Pessoal Como é que tá aqui O inventário Hum Bagunça Do caralho Eu acho que a gente vai começar a bater com a arma da chave do couro Porque já acabou Dá pra descartar? Não, não dá Se não dá pra descartar Eu acho que é porque Não sei Droga O que é isso aqui? Foto no tesouro Pera aí Dá pra ver Tá É uma distante Né Ah A pé Não 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 Acho que foi a coisa mais alegre do mundo É uma distante, né? E uma cabeça Ok Ok Nada Véi 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 Essa véia É o Jack É o Jack Ele leva um fuzileiro Tá Por isso que é forte Daquele jeito Tá explicado Ó Aí ó Ó o puzzle aí Ó Fazer a cama Mas né Agora aqui Deu certo Vou carregar o pain aqui Então tá Meu bilhete E o puzzle A mesma hora Que todos Os outros Relógios Ihhh Mudou muito Ok 10 10 o que eu falei assim muito bem era 13 13 eu tô chutando tá pessoal sem fazer eu não sei esses coisas eu vou fechar a porta que eles não entram o que tá vindo com as três não E aí E aí E aí E aí E aí E aí eu já olhei para bem ele porque vai no que é E aí 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 meu deus que porra é essa o cartão não vou pegar na mão eu me recuso a pegar cartão antes de eu pegar os itens ai pessoal a gente tem aquela bala ferrada ela faltou a mão que o outro jack a gente vai sair finalmente a gente ficou essa porta da pós o cartão E aí E aí E aí Chega por favor Eu quero parar agora Mentira tá pensando que eu quero fazer uma coisa Porque Tá ficando tarde Ah aqui ó Abre A questão do lado novo? Ah não Enfrentei o Jack Eu desespero, desculpa Desculpa, desculpa Desculpa, desculpa Da sexta ou quinta vez Que eu assurto com o meu bicho E aí E aí E aí E aí Obrigado 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 Tudo que eu precisava Vou comentar só logo aqui né Só uma game que eu quero ver quando tem vídeo Tá Peraí Tá Vamos lá então Ih Mas que cacete Tô assustando com a sombra do Victor Nossa, meu Deus Vai puxar a escote não é que não Vamos lá Vamos ver se Vamos amanhã aqui sim Deixa eu lembrar pessoal Eu tenho que pensar Onde está o resto da chave Vai ser sacanagem com o Pop de Caio Olha Olha Mas esse cara é muito rápido Nossa mano É Não Vamos fechar a toca não O merda do caralho Tem aquele aranha aqui no mato né E aí E aí Talvez eu possa fazer o que seria muito rápido Eu vou tomar um nome pra ele, ok? Não, muito rápido Caralho, que lindo Eu tenho certeza que naquela casa abandonada tem uma porta de serfente Eu só não me lembro aonde Tá de boa Subi então, né? Eu vou abrir aqui A sala do Sunuka Será que é aqui que tem uma porta? Não, aqui tem a porta do corvo, não tem a serpente, não Correto? Correto Corretíssimo Aqui ó, a porta do escorpião Achei Não falei? Cadê? Nossa, mais um quarto, viu? Com licença, tá? Ih, não vou tocar penha no boss não Pegar erva Só isso que tem um quarto Aqui ó, um bilhete Quem quiser ler? Só pra voar Tem um negócio aqui dentro Ah, essa é infinita? Não Não é infinita Pra quem quiser ler? É isso Um toque de beijo Quero dar uma dessas na cabeça do Jack Campeonato Amador de Robótica Olha aí, que é isso, hein? Segundo lugar Concurso Terceiro de Engenharia Júnior Então, esse aqui é o quarto do menino Gostei Esse é o quarto dele O tesouro pode ser aqui, pessoal Bom Então tá O que está quebrado Nossa, foi todo seco do campeão Ah, não é assim? Não é assim? Acho que a alegria da minha vida é pegar uma noção de fótica nesse jogo Vamos lá Minha mãe me levou para o hospital O diário dele Ok Segundo A bola Aqui, ó Claramente foi pegar essa chave de fenda Ali, ó Um botão Meu Deus Eu não quero subir Eu não quero subir Tá, eu vou subir Né? E... Abre, abre Feliz E não gostei Não quero Bom A fita aí Primeira coisa que a gente vai fazer no próximo vídeo É assistir ela Aqui, ó Aqui, ó O do químico forte Tem alguma coisa para combinar? Tem nenhuma Tem água Deixa eu usar uma erva Não, não, por enquanto não Deixa assim, né? Vai ter que fazer aqui quebra a cabeça muito bem Só ver se também está bonito É nada A árvore de Natal É nada A árvore de Natal A árvore de Natal Ai meu Deus Tem que ir lá no inventário Tem que ir lá no inventário O inventário também tem um tiro aqui? Ah, aqui, ó Eu só vou ter que dar um tiro aqui Mas não vou dar um tiro para ficar aqui Que bom, esse bonequinho Tem que ir nem para matar os bichos O inventário está muito cheio Pera aí Deixa eu usar essa erva Só isso mesmo Eu vou pegar esse machadinho agora Pode pegar Não, não dá pra usar Deixa eu dar, não, viu, pessoal Bom, meu item box tá muito longe do aqui Tá, vai, fotos, fotos Vou fazer esse negócio logo Tô enrolando com vocês agora, né Aí, ó Peraí, eu Foi, cagado do caralho Olha o cartãozinho Tudo bem Não tem espaço pra pegar essa cor Fazer o quê? Bom, vou voltar pra levantar então A gente, eu, sem o vídeo Bora lá Até aqui tem bicho Olha o cara, isso Aqui o inventário Bom É isso, pessoal No próximo vídeo Vamos assistir a fita E prosseguir Na brincadeira do amigo lá Valeu Tchau, tchau